Olá meninos que falam na IT, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o trailer oficial de Garden of Bamba 6 Finalmente lançaram o trailer oficial, finalmente chegou a história do jogo novo, vamos reagir, vamos ver como tá isso Se você ver aqui é oficial ó, é o Fork Brothers que é o canal oficial deles, Garden of Bamba 6, oficial teaser trailer 2 cara Faz praticamente 20 minutos que saiu e eu já tô reagindo aqui pra vocês, então aqui é tudo rápido, tudo insano Vamos lá, como muita gente não sabe, o Garden of Bamba 5 não vai ter agora, primeiro vai passar pro 6 e depois vai voltar pro 5 Então é por isso que simplesmente o Garden of Bamba 4 que a gente acabou zerando foi pro 6, porque vai ser lançado primeiro o 6 e depois o 5 Então vamos reagir, vamos ver como tá esse trailer, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais Se inscreve, ativa o seu link que eu posso assistir todos os dias aqui mesmo, se o YouTube não se inscreve, se inscreve e buga Entra que todo dia tem vídeo, ok? E mano, bora lá, primeiro a gente dá o play, deixa tudo rodar primeiro o trailer e depois a gente volta comentando E eu tô muito ansioso pra isso cara, porque eu tava esperando muito isso daqui mano Então, 3, 2, 1, let's play Ai, cafezito, mano Oh Oh, 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 oh Que isso, velho Que isso, velho Temos um hacker entre nós Oh Vai ter jump scare, certeza, velho Caramba, velho Garten off Bamba 6 Ok, vamos voltar aqui do começo Do começo que mostra primeiro que é tipo aquela prisão onde o xerife Toadster acabou prendendo todo mundo E de repente começa tudo ficar verde É esquisito porque pra você abrir uma dessas portas você precisa de um cartão, você precisa de um cartão de acesso E a única pessoa que tinha esse cartão de acesso era o xerife Toadster Que acabou fugindo junto com a gente naquele elevador E o único que acabou fugindo junto com a gente naquele elevador de monstro, velho De monstro mesmo assim do Garten off Bamba Foi o Flynn O Flynn acabou fugindo com a gente antes de acontecer toda essa merda que aconteceu Que praticamente a Quinn, ela explodiu e aí o bicho saiu do corpo dela E simplesmente o Jester correu atrás da gente Foi uma loucura E as portas ficaram totalmente fechadas Mas antes de qualquer coisa O xerife Toadster acabou falando que ele acabou desbloqueando as portas para todo mundo fugir Mas é mentira Porque a gente hackeou o game a última vez quando estava fugindo E as criaturas ainda estavam presas no local Então não foi o xerife Toadster que soltou eles Então alguém que tem acesso a todo o sistema de todo o lugar da creche Acabou soltando os personagens desses lugares Por isso que simplesmente começa a ficar tudo verde, mano Começa a ficar tudo verde, mano Olha isso Ó, do nada Sem ninguém passar o cartão, sem passar nada Ó, a parada fica verde, sem ninguém passar nada Então a próxima criatura que pode vir Simplesmente pode ser uma criatura que tem acesso a todas as câmeras de segurança Todos os cartões e todos os acessos de portas, cara Então provavelmente pode ser uma das criaturas mais tensas de se vencer e de se batalhar em Garden of Bamba Por quê? Porque ela tem acesso a tudo, velho Se ela quiser abrir uma porta, ela abre Se ela quiser abrir tal coisa, ela abre Então, mano, vai ser bem difícil para a gente encontrar uma criatura que tem acesso a tudo dentro do game, mano Isso é totalmente louco Daí ela acaba abrindo aqui Abre a outra porta Abre a outra, abre a outra Vai abrindo As portas abrem Ok Mano, olha isso Olha a Azul Slime, mano A Azul Slime, desde que ela foi pega Ela, tipo, não saiu da sua casca em momento nenhum Em momento nenhum O xerife todo, você até fala Até no relatório dele Que ele escreve um relatório para cada bicho Fala que a Azul Slime, desde que foi encontrada Ela se escondeu dentro de sua casca E nunca mais saiu Por quê? Porque ela sabe que existe uma criatura que pode matar todos os personagens de Garter of Bamba Então, ela se ficou dentro dessa casca Possivelmente, ela se escondeu dentro dessa casca Porque ela sabia o que poderia acontecer E a Azul Slime, para ela ser essa personagem que é super veloz, super rápida Ela está um pouco à frente do tempo Então, ela sabe tudo o que vai acontecer Então, por isso que ela é rápida Esse é o poder do velocista, cara Ele sabe o que pode acontecer milissegundos no futuro Então, ela sabia o que aconteceria com a Queen Que a Queen explodiria e sairia a criatura mais monstruosa de todas de Garter of Bamba E poderia matar todos os personagens Então, ela se manteve dentro da casca dela Escondida dentro da casca dela Até o momento que a porta se abrisse E ela conseguiria fugir o mais rápido possível Isso é muito tenso Por quê? Porque todos os personagens que foram contidos dentro dessas salas e tudo mais Eles estavam com alterações genéticas Sim, todos estavam com alterações genéticas E quando o sheriff todo se pegou eles Começou a fazer experimento com eles Simplesmente, o pior lado deles acabou fluindo, tá ligado? Não sei se vocês lembram Que simplesmente existe três líquidos dentro do corpo deles Três Se você colocar mais um Simplesmente, o líquido mais do mal Mais terrível A genética mais ruim Acaba saindo do corpo desses personagens E transformando ele em monstro Então, provavelmente, aconteceu isso Com todos os personagens que estão dentro dessas salas Que praticamente eles se tornaram monstros Do mesmo estilo Que a Opila Beard se tornou E a... E o outro verde lá Que eu sempre esqueço o nome Eu sempre esqueço o nome do Opila Verde Vou falar Opila Verde Ele acaba se transformando também Então, o genoma em si, velho Acabou aflorando Saindo a parte ruim De todos Num lugar só, velho Então, por isso que a gente acaba percebendo Que simplesmente Simplesmente Todos estavam contidos Por causa disso E alguém Na maldade Acabou liberando todos Da sala de segurança, velho Esse line sai correndo Todo mundo sai correndo Olha isso E dá pra ver que tá totalmente abandonado, né? Dá pra ver que tá totalmente abandonado E passou um tempo Depois da explosão da Queen Explodiu tudo Ela estourou tudo O bicho foi solto E passou um tempo Até simplesmente liberar aqui, mano Dá pra ver que tá, tipo, muito abandonado Daí mostra aqui os pinos Da... Da... Da Bambalina Escorrendo pro lado de fora Mostrando que ela está de volta Ó É como se fossem as crianças dela, né? Ó Mostra que é o Pala Beard macho Eu sempre esqueço o nome dele, cara É o Pala Beard Sei lá Eu sempre... Dele eu sempre esqueço Mano, eu não sei, mano Eu sempre esqueço o nome dele Acho que é porque ele não aparece muito na história Não tem... Ele na parede Não tem essas paradas Eu sempre esqueço o nome dele Quem souber, comenta aí, velho Tarta Beard Tarta... Eu acho que é Tarta Eu acho que é Tarta Ele aparece aqui também Só o biquinho dele Mostrando que ele tá voltando também Só que dá pra perceber Que todos os personagens que estão voltando Eles não estão voltando normal Como eles sempre foram Eles estão voltando Naquele lugar Como se eles fossem Aterrorizantes, tá ligado? E isso é muito, muito bizarro O Jumbo Josh se soltando, ó Se soltou Com a mãozita cheia de sangue Pra quem não sabe O Jumbo Josh foi o personagem responsável Pelas primeiras mortes das crianças Que estavam dentro da creche Por isso que simplesmente A mão dele é assim E quando as crianças Estavam naquele buraco Que simplesmente o Bamba Fala que as crianças São jogadas lá Ele pisoteia todas elas Por isso que simplesmente A mão dele é lotada De sangue, mano Então todos os personagens Fugiram Com o poder de alguém Ou com o mandado de alguém Porque alguém deve ter liberado Eles de acordo de uma sala Ou praticamente usando um cartão Alguém liberou Mas depois de muito tempo Que aconteceu aquela parada Com a Queen Dá pra perceber isso Porque praticamente dentro da prisão Ele está totalmente escuro E abandonado E uma coisa ruim de tudo isso É que o xerife Toadster Mentiu pra gente Falando que tinha soltado todos Pra todos saírem salvos Mas é mentira E agora? Podemos confiar no xerife Toadster? Eu acho que não Eu acho que ninguém da creche É confiável nesse momento Praticamente todos São vilões E a gente pensou que o xerife Toadster Seria um personagem bom E no final não Ele mentiu pra gente Então pessoal Esse é o novo trailer De Gartel of Bamba 6 Estou bem ansioso Pro lançamento Quando lança um trailer Praticamente dá uns 15 dias Lança o jogo Então vamos aguardar Pra gente ver como que vai ser Se é novo no canal Gote pro Playtime Gartel of Bamba Final Jogos de trailer em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posso assistir todos os dias aqui Comenta o caixão do trailer Comenta o caixão do vídeo Comenta o que vocês acham Que vai ter no próximo jogo E é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi Transcrição e Legendas Pedro Negri